E como vocês puderam ver aí no título, vamos gastar todos os meus sumos aqui na Enin. Vai ser o primeiro vídeo de sumos da minha conta asiática. Na minha conta América, eu dei sumos no Dian, já peguei ele lá. Inclusive, veio muito boa, né, com 20 sumos. Eu tava querendo só gastar um sumo e tum, veio ele pra eu pegar os personagens de 4 estrelas, pra eu trazer review aí pra vocês. Mas, desta vez, a gente vai gastar tudo aqui na Enin. Será que tem pitch baixo aqui no Wiffering Waves, né? É pitch up, quer dizer, será que vai ser a partir de 65 ou a partir de 70 ou não tem? Porque se for até 80, meio que não tá competindo, que é essa vantagem aí contra o Arroyoverse, né? Porque, pelo menos nos banners da Arroyo, eu pego entre 76 a 80. E se não tiver pitch up aqui e pegar no 80, a experiência desse lado, até na Arroyo é melhor, né? Porque eu pego no 76, 77, maioria das vezes. Então, vamos ver, né, como que vai ser o pitch aqui, se teremos pitch reduzido ou não. Então, acho que vai dar uns 70 sumos aqui nessa conta. Veio também eventos novos, né? Então, veio o evento de testar a personagem. Dá pra você pegar mais alguns recursos aqui também. Veio o seu modo história. Eu pretendo começar a gravar alguns conteúdos sem comentários, só passando mesmo lá no meu canal de lives. Pra quem não conhece meu canal de lives, fica o link na descrição, nem em lives. Eu posto alguns conteúdos fazendo eventos, missões. Então, se você ficar perdido em algum momento, talvez eu possa ter postado lá. Eu já fiz algumas missões aqui na minha conta, né? Então, não dá pra postar todas. Mas, enfim. O que eu ainda não fiz nas minhas duas contas, eu vou postar lá também. Chegou esse outro evento aqui também. Eu não tenho certeza se ele é o XP em dobro, porque eu não cheguei a fazer. Porque o hype agora é referente à das sumos. Galera, eu quero é só sumos aqui também. Deixa eu ver. Chegou esse daqui também, né? Entretenimento intensivo. Que eu também não cheguei a fazer. Tem uma semana aqui pra vocês desembolarem, né? Qualquer coisa eu faço um outro vídeo, posto lá no meu canal de lives também. Fazendo os eventos. Mas agora eu quero é saber de personagem novo. Se eu vou gastar todas os meus farms diários na ENI ou não. Então, me desejem sorte. Mas antes, não esqueça que o vídeo anterior foi eu postando o kit skill da JC e da Shangli. Pra quem tá hypado entre essas duas, qual personagem vai te interessar mais. Vai ser a Eileen, a JC ou a Shangli. Dá uma olhada aí nesse vídeo também. Porque lá eu explano um pouquinho o que eu entendi no kit skill delas. Só de leitura, né? Ainda a gente não tem a gameplay delas. Quando tiver a gameplay delas, eu faço novamente aqui o vídeo falando o que eu achei. Da gameplay delas, equipes e tal, tá certo? Mas beleza. Então, vamos voltar aqui pra JC e me desejem sorte, galera. E bora. Meus primeiros 10. Então foi. Será que vai ser boa aí igual foi na minha outra conta? Será? Ah, e tem aquele lance, né? Que até hoje eles não otimizaram, né? Aqui. Cara, é os primeiros 10 sumos. Eu tô até com medo. Se ela vir com 10 sumos. Cadê, gente? Cadê? 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 O mais vida de free to play bugado aqui. Tá muito feliz. É por isso que eu jogo esse jogo. É por isso que eu jogo esse jogo. Olha só isso, gente. Olha só isso, cara. Agora, a prova que eu peguei o Dian nos 20 sumos tá no meu vídeo aqui dos 6 motivos do Dian, né? Que eu trago aqui no canal. O que eu achei ao jogar de cada personagem. Agora, tem em vídeo, né? Porque do Dian, eu só queria dar uns sumos lá pra pegar os 4 estrelas e ele veio. Eu tô chocado, velho. Eu tô chocado. Eu nunca tive uma sorte tão alta assim. Eu nem vou descobrir se tem pit up aqui ou não. E nem faço questão, galera. Nem faço questão. Cara, é os primeiros 10 sumos. Eu acho que esses 20 sumos é daqueles que eles deram gratuito pra gente. Olha lá, eu tô com... Como fala? 30, né? Alguma coisa assim. Onde que eu olho a contagem aqui? Aqui, ó. Os meus... As minhas contagens. Deixa eu ver. Tem um cauteário. Por que que deu cauteário aqui? Não entendi por que deu cauteário, não. Mas, enfim. O cauteário foi no ticket, né? Bugou essa bosta aqui, ó. Tá um em um. Ah, aqui eles mostram a contagem de todos os banners. Nada a ver, hein? Muito tosco isso, hein? Mas, enfim. É que eu tô dando tiro pra pegar a minha... Como é que fala? A minha... A curandeira lá. Esqueci o nome dela. Mas, enfim. Né? Esse aí são os sumos que eu dei. Ela veio em 10. Só que aqui não dá pra registrar. Porque eu tô dando tiro aqui, cara. Tá difícil, né? A nossa verina aparecendo na minha conta. Tô cansado de utilizar a Baizy, gente. Todo mundo usa verina, menos eu. Mas, cara. Tô, assim, chocado com essa minha sorte. Vamos ver se ela tá na minha conta aqui mesmo. Se ela tá aqui na minha conta. Né? Eu tenho todos os personagens agora com 4 estrelas, né? Porque... Só tava faltando um alto aqui, acho que nessa conta. Então, tem a Eninha aí, bonitona. Bom... Cara, eu só posso dizer que eu testei ela lá no... Na parte de teste. E ela tá uma delicinha, né? De jogar. E nessa conta aqui, ela tá muito favorável. Porque eu já tenho o nosso... Couchado também. Eu pretendo fazer aqui as equipes. Deixa eu já compartilhar aqui com vocês quais são os meus planejamentos pra ela. A minha primeira equipe é focado ela de sub-DPS. Já que o nosso Couchado tem uma inclinação de DPS superior a ela. E ainda por cima, ela bufa o Couchado. O Couchado vai ficar muito AP. Então, eu só vou utilizar ela pra fazer a Alt e Intu. E acabou. E temos aí a Jancin. Ou Baizy. Ou Verina, né? Tanto faz aqui. Pra ficar bufando o Couchado. E curando ele também. Porque ele fica muito vulnerável. Eu gosto muito de utilizar o Couchado com Jancin, tá? A outra build já é focada nela de DPS principal. Eu ia usar aqui o Yanwu também. Só que isso vai demorar um pouquinho, né? Porque até upar os personagens. Mas essa aqui é a minha programação de upar os próximos personagens nessa conta. O Yanwu também. Uma outra versão que eu poderia fazer, mas não devo testar aqui na minha conta. Seria a Yan-Yan. O que acontece com a Yan-Yan? Ela tem a regeneração do Supremo, né? Pra gente utilizar mais a liberação de ressonância da Aini. Então, poderia ser uma boa suporte pra ela também. Mas, como eu pretendo trazer análise de todos os personagens aqui pra vocês Endgame. A Yan-Yan eu pretendo upar ela lá na minha outra conta. Que tem um Juman que compartilha o elemento. Eu posso fazer uma build monovento também. E aí fica vento da onde aqui nessa conta? Não vai ter. E vida segue. Então, essa conta aqui vai ficar mais focada no elétrico. E a outra conta vai ficar focada mais no vento, né? Então, vai ficar com essa deficiência de um elemento de personagem pra cada conta minha também. Tá certo? E esses aí são os planejamentos que eu pretendo fazer aí com a Aini. Dessas três builds aqui. Quais que vocês curtiram mais? Deixem nos comentários. Talvez dá pra usar aqui a Sanhua. Se não me engano, a Sanhua que eu cheguei a upar ela. Não, que eu upei a Danji. A Sanhua eu upei na minha outra conta. Que ela também pode ser inclinada pra Sanhua também. E temos que avaliar quem que eu vou pretender pegar aí nessa conta. Se é a Jin Si ou se é a nossa amiguinha Shangli. A Shangli, ela é mais voltada pro Fusion, né? E aí vamos ver qual time que eu vou focar, qual das contas eu vou focar mais em Fusion também. E a Jin Si é ela mais genérica. Então, enquanto eu vou upando aqui os personagens até essas três semanas que elas vão chegar, eu decido qual das duas vai pra cada conta. Se é a conta da In-In ou a conta do nosso Jin. Mas eu posso dizer que eu estou muito feliz, né, velho? Free to play pegando um personagem assim baratinho. É muito AP. E claro, não esquece de entrar lá no meu canal de lives. Pra gente fazer lá o conteúdo aqui pra vocês de dicas. Algumas dicas auxiliares também, né? Que foram atrasadas. Ou enfim, de gameplay. Vou deixar lá no canal de lives que vai ter mais conteúdo. De Roncasta Whale, de Wiffering Waves e de Zezezé. E possivelmente quando eu lançar, beleza? Comenta aí como que foi o seu sumo da E-Link. Se é que você pegou ela ou não. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui!